o carneiro dorpo e peor registrado número 167 na verdade um borrego borrego jovem agora é uma pintura de borrego lindo 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 borrego de pelo ele praticamente não tem lã esse borrego borrego comprido borrego jovem comprido muito bom dia prumos bom testículo já para a idade dele ele é jovem jovem aí vem ó boa marcação de colar a cara começa a enrugar cabeça boa bom cumprimento né naturalmente aberto o borrego além do borrego e ele é pelo quase não tem lã esse borrego mostra o pernil do borrego testículo aqui ó testículo pernil testículo bem inserido peito imponente e aí beleza